Vamos à nossa terceira aula de automação pneumática. É isso aqui. Então, aula 3, redes e distribuição. Então, o objetivo dessa aula é apresentar as disposições de redistribuição pneumática, certo? Entre as redistribuição, vamos falar dos layouts, formato, vovas de fechamento e distribuição, ligação entre os tubos, curvatura, inclinação, drenagem da umidade e tomadas de ar. Lembrando que é o seguinte, o dimensionamento das redistribuições pneumáticas, a gente vai falar em uma outra aula, certo? Que eu vou buscar uma outra bibliografia, que é do professor engenheiro Fialho, certo? Onde a gente vai fazer os cálculos para poder selecionar e projetar uma rede de distribuição pneumática. Então, a bibliografia principal é esse de treinamento da Parker, certo? É tecnologia pneumática industrial. Então, aplicar para cada máquina o dispositivo automatizado com o compressor próprio é possível somente em casos esporáticos e isolados. Imagina só. A rede de distribuição de ar comprimido compreende todas as tubulações que saem do reservatório, passando pelo secador e que unidas orientam o ar comprimido até os pontos individuais de utilização. A rede possui duas funções básicas. Primeiro, é comunicar a fonte produtora com os equipamentos consumidores. E segundo, é funcionar como um reservatório para atender às exigências legais. Ou locais, né? As locais. Legais também. E na rede de distribuição, um sistema de distribuição perfeitamente executado deve apresentar os seguintes requisitos. Primeiro, pequena queda de pressão entre o compressor e as partes do ponto de consumo, a fim de manter a pressão dentro dos limites toleráveis, em conformidade com as exigências das explicações. Fato muito complicado, né? O que requer é um profissional de conhecimento e experiência nessa área para projetar de forma ótima, né? Claro, dentro de uma possibilidade. Essas redes de distribuição, porque senão a perda de carga pode ser muito grande. Isso aí você vai precisar de muita pressão. E pressão é energia, né? E energia é custo. Certo? Tanto ambiental quanto custo econômico. E o outro requisito é não apresentar escape de ar. Do contrário, haveria perda de potência. Apresentar grande capacidade de realizar separação do condensado, né? Também. É importante também que a gente tenha um sistema que garanta essa separação do condensado, porque senão vai diminuir a vida útil da nossa redistribuição e dos nossos equipamentos que a gente está utilizando para poder estar fornecendo, né? Para aquele equipamento que funcione. Então, ao serem efetuados o projeto e a instalação de uma planta, qualquer distribuição, é necessário levar em consideração certos preceitos, tais como layout, formato, prova de fechamento na linha, ligações entre os tubos, curvatura, inclinação, drenagem e com mais de ar. Tudo para poder, de alguma forma, prover, certo? Otimizar, vamos dizer assim, os requisitos acima. Os requisitos que foram ditos, né? Então, é muito importante a gente saber selecionar bem os nossos equipamentos e os nossos dispositivos de conexão e de tubulações, de modo que a gente possa garantir o mínimo ou o zero, caso, se for o caso, de escape de ar, de vazamento, bem como a diminuição dentro da possibilidade das perdas de cargas presentes no sistema. Além de garantir também a eliminação do condensado, de modo a não interferir nos fatores tribológicos e nos fatores oxidativos, né? Das propriedades dos materiais e das propriedades do elemento de máquina final, né? Ou do dispositivo da máquina de fluxo final, certo? Layout. O layout representa a rede principal de distribuição. Suas ramificações, todos os pontos de consumo, incluindo futuras aplicações, qual a pressão dos pontos e a posição das obras de fechamento, moduladoras, conexões, curvaturas, separadores de condensado, etc. Então, o todo layout da planta. Através do layout, pode-se, então, definir o menor percurso da tubulação, acarretando menores perdas de carga e proporcionando economia. Formato. Em relação ao tipo de linha ser executado, você pode ter um circuito fechado ou um circuito aberto. E devem ser analisadas as condições favoráveis e favoráveis de cada uma para uma aplicação que você queira, certo? Para uma determinada aplicação que você esteja no momento precisando. Geralmente, a rede de distribuição é em circuito fechado em torno da área onde há necessidade do ar comprimido. deste anel partem as ramificações para diferentes pontos de consumo. Vou mostrar na figura, fica mais fácil a gente ter um entendimento dessa frase. O anel fechado auxilia na manutenção de uma pressão constante, além de proporcionar a distribuição mais uniforme do ar comprimido para os consumos intermitentes. dificulta, porém, a separação de umidário, porque o fluxo não possui uma direção, dependendo do local de consumo, circula em duas direções. Então, como o sistema é fechado, a umidade, se não for bem retirada por pulgadores e drenos, ela fica circulando. Então, aqui você tem um sistema fechado, certo? Isso é o que a gente chama de sistema fechado. Em casos em que o circuito é aberto, deve-se ser feito, por exemplo, em área onde o transporte de materiais e peças é aéreo, pontos isolados, pontos distantes, etc. Nesse caso, são estendidas as linhas principais para o apoio. Então, você vê aqui que o sistema é aberto, ele tende a parar aqui. A rede de circuito aberto é mais simples e deve ser montada com um declive de 1% a 12%, na direção do fluxo, para garantir a eliminação do condensado. Ou seja, o condensado fica todo nessa parte final aqui. E aqui você volta um treino, naturalmente. Ou um purgatou, né? Da água que condensa no interior da linha. Isso acontece porque o ar fica parado no interior da linha quando não há consumo. Então, diferente do sistema fechado, onde o ar fica se movimentando, claro, dentro da possibilidade, dentro do... Porque aí você tem a relação da pressão, né? Mas não vamos nos afer a isso. Ela fica movimentando. Então, o condensado fica se movimentando dentro do circuito fechado. Aqui não. Aqui ele tem um início e tem um fim. Onde o condensado tem que vir para cá. E aqui você coloca o sistema de drenagem. Ponto. Lógrafos de fechamento na linha de distribuição. Então, são de grande importância na rede de distribuição para permitir divisão, divisão, desce em exceções. Especialmente em casa de grandes redes. Fazendo com que as exceções tornem-se isoladas para inspeção, modificação e manutenção. Então, é necessário que a gente tenha essas válvulas de fechamento nos ramais. Porque, por exemplo, eu não estou utilizando determinado equipamento. Então, em vez de eu parar todo o sistema, eu boto uma válvula ali e só fecho aquela válvula. Certo? Só fecho aquele ramal. Eu não vou estar prezando dele, então não tem praquê eu deixar o ramal alerta. Certo? Então, eu fecho aquele ramal e o circuito fechado continua a trabalhar. Tá querendo? Então, é necessário que a gente tenha essas válvulas em cada ramais. Certo? Para quando não precisar usar aquele dispositivo ou aquele ramal onde o dispositivo fica, você fecha ele para não gastar energia, para não gastar ar. Ligação entre os tubos. Processam-se de diversas maneiras. Rosta, solda, flange, acabamento. Devendo apresentar-se a mais perfeita vedação. Então, quem quiser estudar mais sobre isso aí, tem o livro do Silvatelis, do professor Silvatelis, e tubulações industriais, onde ele fala ponto a ponto aí esses tipos de ligações entre tubos e tal. Eu até penso em fazer uma playlist só daquele livro lá. É muito importante aquele livro, né? E ficam aí os meus pêssemos pelo professor Silvatelis, né? Que ele veio a desencarnar um dia nesse. Curvatura. As curvas devem ser feitas no maior raio possível para evitar perdas excessivas por turbulência. Evitar sempre a colocação de cotovelos 90 graus. A curva mínima deve possuir na curvatura interior um raio mínimo de duas vezes o diâmetro externo do tubo. Também isso é dito lá pelo professor Silvatelis. Mas a tendência é cada sistema desse aqui, além de você ter uma perda de carga, ele é um concentrador de tensão e um concentrador de problemas de deterioração tribológica, né? Desgaste, de erosão, de oxidação. Então, quanto mais você evitar esses tipos de curvatura muito íngremes, né? Vamos dizer assim, melhor para o seu sistema. Incrinação. As tubulações devem possuir uma determinada inclinação no sentido do fluxo interno. Pois, enquanto a temperatura de tubulação for maior que a temperatura durante a saída do ar, após os secadores, este sairá praticamente seco. Se a temperatura da tubulação baixar, haverá, embora raramente isso aconteça, precipitação de água, ou seja, formação de condensado. Por isso, tem que ter uma inclinação de alguns graus, né? Para que esse condensado, ele possa escoar. A inclinação serve para favorecer o recolhimento desta eventual condensação e das impurezas devido à formação de óxido, levando-as para o ponto mais baixo, onde são eliminados para que uma esfera trabalhe no dreno. O valor da inclinação varia de 0.5% a 2%, em função do comprimento reto da tubulação onde foi executada. Os drenos colocados nos pontos mais baixos, de preferência, devem ser automáticos, né? Porrgadores. E aí, você tem a drenagem de umidade, né? Então, aqui, muito importante a gente conversar. Para que a drenagem eventual seja feita, devem ser instalados drenos ou porrgadores, que podem ser manuais ou automáticos, com preferência para outro tipo, né? A gente chama de pulcador ou automático. Os pontos de drenagem devem se situar em todos os locais dados da tubulação. É óbvio, né? Fim de linha, onde houver elevação da linha, etc. Então, você tem aqui um dreno, então, você tem o sistema de drenagem aqui, certo? Você tem outro dreno aqui na linha, para armazenar de condensado, e você tem outro dreno aqui no menor ponto da linha, justamente para que na passagem do ar aqui por cima, o condensado tende a se condensar na região mais baixa. Então, todos esses pontos aqui são pontos ótimos para você colocar drenos ou porrgadores. Tomadas de ar. Devem ser sempre feitas pela parte superior da tubulação principal. Então, sempre, tá vendo essa conexão aqui, tá vendo? Essa curvatura de 180, certo? Ela tem que ser colocada dessa forma porque sempre, certo? As tomadas de ar tem que ser pelo ponto maior, porque aí você evita condensado, né? Se você coloca aqui na região abaixo, o condensado vai cair todinho, certo? Para a sua tomada de ar, a sua saída do sistema, né? Então, recomenda-se ainda que não se realize a utilização direta do ar comprimido no ponto terminal de ar. Então, você não coloca esse ar comprimido aqui nessa região final, né? Você coloca um pouco acima, porque com ainda a passagem eventual de condensado, ele tende a se condensar aqui, não entrando no seu grupo do brifio, né? E aqui embaixo você pode botar um dreno ou um colgador. No terminal, deve-se colocar uma pequena válvula de drenagem e a utilização deve ser feita um pouco mais acima, onde o ar, antes de ir para a máquina, passa através da unidade de condicionamento. Essa unidade de condicionamento, o que a gente vai ver na próxima aula é o grupo do brifio, ou seja, com mais um sistema de tratamento para garantir cada vez mais a pressão constante, a filtragem de componentes e, claro, a lubrificação e a otimização no ponto de vista da manutenção do dispositivo. Próxima aula, o grupo do brifio. Então, a gente já viu, já vimos toda essa parte de layout, essa parte de produção do ar, distribuição do ar, agora a gente está na próxima aula, o ponto final para que a gente saia da parte de configuração de uma rede pneumática. Então, a gente já está quase na saída, depois do grupo do brifio, já é já para o dispositivo de acionamento. Aí a gente já entra na automação pneumática, certo? a partir dos silêncios, das válvulas e tudo mais. Fomos por aqui.